Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a pior história de saseng da história do K-pop. Gente, saseng todo mundo sabe que são aqueles fãs obcecados. Infelizmente, a gente tem fãs obcecados em todo o fandom, em todo o artista do mundo sofre com isso. Mas na Ásia já é bem cultural, é uma coisa que todos os artistas asiáticos sofrem muito, né? A gente fez até um vídeo só falando vários casos extremos de fãs obcecados, de fãs sasengs que tá aqui no canal. Vai lá dar uma conferida. E dessa vez a gente vai, tipo assim, falar sobre o TVXQ, que por muito tempo foi um grupo que, tipo, tava até no Guinness Book contendo o maior fandom do mundo, né? São meninos aí que são lendas mesmo da segunda geração. Ainda é um dos grupos mais relevantes do K-pop e no centro dessa polêmica tá o You Know. Tudo começou em 2006, quando eles estavam lançando um novo álbum. E no break das filmagens ali, uma moça, nos seus vinte e poucos anos, foi visitá-los onde eles estavam filmando e entregou pra o You Know um suco de laranja. E ele ficou agradecido, né? Recebeu muito feliz por estar recebendo uma coisa que... Foi uma pessoa que era muito fã dele, uma pessoa que amava ele, deu pra ele e ele bebeu. Só que acontece que essa pessoa, ela não era fã, né? Ela era uma anti-saseng. E ela tinha entregado pra ele um suco que ela colocou dentro cola, super bond. Sabe aquela super bond, aquela cola, cola tudo? É basicamente isso. É uma substância super tóxica e ele bebeu e ele ficou muito mal e ele vomitou sangue. Cara, não só vomitou sangue, como ele teve um colapso, ele teve que ir pra emergência e ele ficou dias internado pra fazer lavagem estomacal. Ele ficou, tipo assim, muito mal, chegando a poder até dar sequelas nele. Graças a Deus ele passou por isso, assim, né? Tipo, pelo menos fisicamente muito bem. Só que tudo o que acarretou pra ele, mentalmente, são coisas que ele colhe até não muito tempo atrás. Ele falou em várias entrevistas, diversas entrevistas depois desse incidente, que ele chegou a considerar aposentar-se da carreira de idol. Por total, porque ele não tinha mais confiança mesmo em ir nesses eventos, em interagir com os fãs. Igual ele falou, quando se quebra um cristal, eu tava com medo até dos fãs que são verdadeiros de aproximarem de mim. Ele falou que ele teve vários ataques de pânico durante a vida inteira dele, assim, depois desse incidente. Que ele teve muitos e muitos, muitos problemas e, não muito tempo atrás, ele foi no Radio Star. Acho que há pouco mais de um ano atrás, quase 15 anos do ocorrido, ele falou que ele demorou, tipo, mais de uma década pra conseguir, tipo, vencer esse medo. Que a forma como ele tentou, tipo, quebrar esse medo dele foi colocando vários sucos de laranja nessa mesma marca do presente que ele ganhou da menina e tentando beber. A gente vai deixar a entrevista aqui pra vocês entenderem o que ele teve que passar pra conseguir, tipo, se livrar desse demônio interno que ele, né? Dessa sequela emocional que ele teve a partir desse incidente, que é super normal pra qualquer pessoa. Porque eu acho que é uma coisa que qualquer um sentiria. Qualquer um, gente. Imagina, você tá lá de boa trabalhando, chega uma pessoa que se diz seu fã, te entrega um suquinho, você bebe e você fica dias internado fazendo lavagem de tomacal, vomitando sangue. E quase morrendo. Quase morrendo. E a menina, não muito depois do que aconteceu, ela se entregou pras autoridades. E ela disse que tudo não passava de uma pegadinha, de uma brincadeira e que ela não imaginava que ele ia beber o suco. Ai, amiga, é uma brincadeira. Você vai colocar super bonde num suco e entregar pra pessoa esperando que ela não vá beber. Era apenas uma anedota, gente. Eu não imaginava que ele ia beber, não. Ele foi doido. Era uma pegadinha. Ele foi louco de beber. Claro. O Ritual do Super Junior, que ele é muito amigo do Yung Ho, ele disse o seguinte até, inclusive, sobre esse episódio. Você é louca? Ou você é tão podre que também apodreceu até seu cérebro? Eu acho que é auto-explicativo isso que o Ritual falou. Eu acho que o Ritual é uma pessoa muito vocal. Ele sempre responde muito na lata qualquer anti, qualquer hater, qualquer pessoa assim. E é isso aí, né, gente? É exatamente isso. Qual que é a ideia de uma pessoa de literalmente entregar um veneno pra outra? Porque isso é um veneno. Caralho, e eu penso assim, gente, idols, artistas no geral, ele já tem que passar por um escrutínio tremendo de anos de treinamento, ficar fora de casa, às vezes começar a debutar numa idade super jovem, passar por, tipo assim, ser celebridade, crescer literalmente aos olhos do mundo, ter que, às vezes, dançar com o pé quebrado, com a garganta doendo, com tudo. Isso já é tipo o ossos do ofício, já é um emprego que exige muito da pessoa, ponto, independente das outras coisas. Ainda tem o fator de você ter que crescer e viver sua vida toda pública e ainda numa sociedade que é igual a Coreia, que a gente sabe que os meninos não podem se relacionar com ninguém, não podem ter isso, não podem ter aquilo. Ainda junto tudo isso que as pessoas ditam, se você tá gordo, se você tá feio, se você tá fora do padrão, se você tá isso, se você tá aquilo, se você falou isso, se você falou aquilo. Além disso, ainda tem uma horda de pessoas, um grupo de pessoas que estão sempre te perseguindo e que algumas são tão loucas que elas podem até te dar veneno, ou bater no seu carro, ou causar um acidente, ou te seguir até o banheiro, te seguir até em casa, entrar no seu apartamento, invadir o seu quarto, sabe? São coisas... Tirar foto de você dormindo, de você nude, tipo... A gente não para pra pensar, tipo, cara, nossa, hoje eu vou dormir, será que eu vou acordar com algum estranho no meu quarto? Isso é, tipo, o que os idols têm que passar todos os dias quando eles vão dormir. Será que eu tranquei todas as portas de casa direitinho pra não entrar ninguém? E mesmo quando trancam, ainda sim, entra pessoas? Cara, e a gente sabe, né, por exemplo, tem o caso até do John Lennon, que é um artista ocidental, cara, ele foi morto por um saseng, né? Assim, coisas extremas mesmo, as pessoas passam, tipo, ídolos mundiais já foram mortos na mão de fãs obcecados, ou seja, são coisas sérias, reais, que esse povo passa. Se fosse só isso, já seria demais, mas ainda tem todo esse outro agravante que a gente sabe, né, dos lados não ter liberdade. Por isso que a gente vem aqui toda vez na tecla de não falem mal de pessoas nas redes sociais, porque essa coisa de saúde mental é verdade. Seu ídolo veio pra cá, não persiga ele, não descubra onde ele vai, não vai pro hotel, não descubra qual que é o aeroporto que ele vai descer, não segue a van, fica na sua. Fica na sua, vai no show, ou se você não vai no show, manda muito amor nas redes sociais, mas não vai pro hotel e não segue a van. Dá a liberdade pra eles, porque eles precisam disso. Porque isso pra eles é todo dia, não são ocasiões isoladas, isso pra eles é toda semana. Porque, gente, graças a Deus o John Lennon morreu ou não teve uma sequela física grave por conta disso. Agora, tudo que ele teve que passar psicologicamente por conta disso. E ele chegou muito, tipo assim, o que ele teve foi grave. Demorou 15 anos pra ele se libertar e eu acho que quantas vezes ainda devem ser um tópico sensível pra ele, sabe? Então era isso que a gente queria falar pra vocês, é tipo, até onde vai ser obcecado com alguém? Será que vale a gente deixar a nossa vida, tipo, real pra viver essa fantasia de ser apaixonado por um ar? Não. Então é isso, gente. Não sei se vocês sabiam dessa história, se vocês não sabiam, comenta aqui embaixo. Tem algum outro caso extremo, se vocês não sabiam, que a gente desse uma pesquisada a mais e trouxe essa pra vocês, comenta aqui embaixo. Dá like nesse vídeo, manda esse vídeo pra pessoas que às vezes não estavam sabendo dessa história porque era um pouco mais antiga. E é isso, gente. Um beijo. Anião.